Olá. Beleza. Qual que é o seu nome? Não está indo comigo? Está. Até porque está portanto. Então qual que é o seu objetivo aqui na empresa? Normalmente trabalhar. E você tem mais algum outro objetivo? Aqui no inglês você colocou que você falou inglês avançar? Não sei se eu falo inglês avançar. Ah, pode falar um pouquinho então. Inglês Advances. E como que o senhor pretende chegar aqui na nossa empresa? Pretende chegar de visão. Por que o senhor escolheu a nossa empresa? Que estava contratando, né? Nossa, é essa aqui a entrevista com cada perguntinha? Me diz uma coisa, qual que é a sua pretensão salarial? Então um pouquinho de 3 a 7 bilhões, assim, brasileiros? Ah, então a gente só consegue pagar até 1.200. Ah, pode ser. Para você, qual que é a melhor parte do trabalho? A hora de ir embora. E a hora do almoço também. O dia de receber também. Feras também, nossa. Somente o senhor está desempregado e está trabalhando. Se eu estivesse trabalhando, eu não estaria aqui, não estaria trabalhando. O senhor tem algum amigo para indicar a entrevista? Não.